Bom dia, terça-feira! Oi, vocês! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um dia aqui na minha rotina e hoje eu vou continuar a fazer essa produção aqui, ó, que é o jogo de cozinha melancia, que vai ser uma peça sorteada na rifa. Quem não tá sabendo, estou fazendo uma rifa. Telefone de contato fica sempre aqui na descrição do vídeo, tá tanto o link do WhatsApp quanto o número, pra vocês entrarem em contato comigo e adquirir o número pra rifa. Custa 10 reais cada número e você vai concorrer a um jogo de cozinha melancia e a um jogo de banheiro prático, beleza? Bom, gente, tô continuando a minha produção aqui, ó, passando a cor goiaba em volta das minhas peças. Não reparem nas minhas unhas, olha só, isso daqui é tinta. Quem assistiu o vídeo de ontem viu que eu tive que repassar o trabalho do pintor, porque o pintor deixou minha parede toda manchada e colocou a culpa na tinta, falando que a tinta aqui não era boa. E sim, a culpa não é da tinta porque eu repintei ontem e pelo menos a hora que eu olhei ontem, estava boa a parede, não estava manchada e ficou bom o serviço, porque eu que fiz. Então, né, fazer o quê? Eu li um comentário falando pra mim reclamar com o pintor e pegar meu dinheiro de volta, mas deixa quieto, não vou caçar confusão por causa disso não. Passei uma mãozinha de tinta a mais a mais na parede, né? E tá bom, só fazer o quê, né? Continuando, que eu já fugi do assunto. Hoje eu vou ter que sair de novo, eu vou ter que ir lá na casa de novo, porque ontem eu fui lá na casa, passei a mãozinha de tinta, lavei, mas eu fiquei esperando o eletricista e o eletricista não foi. Então, eu preciso que ele vá pra ele arrumar algumas coisinhas que tá precisando arrumar lá, mas o eletricista furou comigo. Então, eu só fui ontem lá, na verdade, porque o eletricista disse que ia lá. Aí eu tinha que ficar esperando ele. E hoje eu vou de novo, eu já mandei mensagem pra outro eletricista pra ver se ele vai hoje. Eu só tô esperando o retorno dele pra me confirmar a hora. E eu vou pintar de novo outra coisa agora, tá, gente? Eu vou pintar com tinta spray as tomadas. Mas aí eu mostro pra vocês quando eu estiver lá, beleza? Agora eu vou continuar meu trabalho, porque eu quero acabar esse jogo hoje. Falta essas duas peças. Aqui falta o bico e a carreirinha em branco. Branco não, não, em cru, né? E aqui falta mais duas carreiras dessa cor aqui, o bico e a carreirinha em branco. Então, deixa eu trabalhar, deixa eu ver o horário aqui pra falar pra vocês. Nove horas da manhã agora. E bora, né? Porque correria, gente. Essa semana vai ser de super correria. Final de semana eu quero me mudar. E eu tenho que adiantar as coisas. Eu ainda tenho que terminar o meu jogo de cozinha rosa pra eu me colocar na minha cozinha rosa, gente. Tudo essa semana. É difícil. Mas a gente vai conseguir, com fé em Deus. Voltei. Gente do céu. Achei que eu não ia terminar esse ponto aqui, não, viu? Esse daqui que eu coloquei de detalhe, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, é o ponto puff, tá? Aquele que a gente usa pra fazer o tapete aline. Aí, o que eu fiz? Fiz uma carreira dele. E fiz também uma carreira de ponto baixo em cima dele. E parecia que pra dar a volta... Eita, desfocou. Pra dar a volta na passadeira inteira, gente do céu. Parecia que não acabava nunca. Já no tapetinho que eu fiz depois, eu fiz primeira passadeira. Aí, eu parei pra almoçar. Almocei um arrozinho com tomate. Fiz um arrozinho pra almoçar com tomate. Que deu uma vontade de comer arroz branco, assim, bem quentinho. Com tomatinho picado com sal. Ai, que delícia. Gente do céu. Eu amo arroz com tomate. Quem aí gosta de arroz com tomate também? Eu amo aquele arroz bem quentinho. Assim que desligou a panela, a gente pica um tomatinho em cima, assamei um salzinho no tomate, ó. Ah, é uma delícia. E eu amo. Aí, eu parei, terminei a passadeira, fui almoçar e fiz o tapetinho. No tapetinho, parece que foi rápido, tá? No tapetinho, parece que eu fiz o que nem vi. Já na passadeira, não acabava nunca. Eu não sei. Acho que é porque é bem grandão, né? A volta dela demora bastante pra fazer. Só que eu já acabei. Agora, já são 1h38 da tarde. Eu vou organizar minha cozinha e tomar um banho. depois, pra esperar minha carona vir me buscar, porque, gente do céu, é longe. Onde eu tenho que ir? Então, vou esperar minha carona e vim mostrar pra vocês como tá ficando o tapete. Agora, só falta trabalhar com essa linha aqui, ó. Esse daqui é o verde cana. Na imagem, tá bem embaçado, porque tá bem nublado aqui. Tá meio escuro, mas depois vocês veem a cor real. Eu deixo uma foto pra vocês, porque ele é um verde bem bonito. É um verde cana. Aí, eu vou fazer o bico com ele, tá? E, gente, eu estava vivendo perigosamente. Olha só. Eu achei que essa linha não ia dar. Eu já tava pensando em desmontar uma base que eu tinha feita nessa linha crua. Esse daqui é um cru, tá? Que eu usei pra fazer esse detalhe. Mas, graças a Deus, deu e sobrou esse restinho ainda, que eu vou tirar do cone e fazer bolinha. Olha que cone bonito, né? Não tinha reparado nesse cone. Mas, agora, chega de falação, porque o dia só tá começando, né? Já tá na metade do dia, mas tem tanta coisa pra fazer ainda que ele só tá começando. Mais tarde, eu volto pra falar pra vocês o que que eu vou aprontar, tá bom? Eu venho na loja pra olhar barbante. E eu tô aonde olhando coisa de casa, gente? Eu não dou conta. Vou deixar o Instagram deles passando aí na tela. É arroba nova loja. E, também, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu quero todo mundo ir na última foto e comentando o hashtag bonde da Thay pra eles me notarem. Porque eu chego aqui, eles pedem pra me gravar. E eu não me patrocino os bichinhos. Então, pelo menos, um barbante eu tenho que ganhar, né? Olha que bonito isso. Ó, R$3,50 esse joguinho. Podia ser rosa, né? Pra minha cozinha. Ai, não tem rosa. Vou reclamar também que não tem rosa, porque eu não sou obrigada. Tem muita coisa legal, ó. Ai, que linda é essa? Eu sou doida do rosa, vocês sabem, né, gente? Olha. Vou andar aqui com vocês. Tem de tudo aqui, tá? Cheguei onde eu queria chegar, gente. Olha. Barroco. Ai, olha que cor bonita. Ai, não dou conta. Não dou conta. Olha esse pink. Deixa eu ver o que tem aqui desse lado. Essa marca eu adoro, ó. Arbante Santa Tereza. Mescladinho. Deixa eu ver aqui do outro lado. Vou andar com vocês, viu? O povo tá tudo olhando pra minha cara, socorro. Olha o Evandro olhando pra mim ali. Ai, gente. Cadore. Adoro Cadore. Olha que marrom bonito. Acho que eu vou levar um marrom desse. Porque eu não achei marrom pra comprar da Cianorte. Esse neon eu tenho lá em casa. Ele é bem lindo. Tem um monte, gente. Tem um monte. Olha os preços, ó. Cianorte linha mais, que é a que eu uso. R$21,90. Eu tenho que comprar um cru hoje. Eu acho. Isso que eu vou comprar. Não sei. Cadore também tá R$21,90. Olha os big cones. R$55,90. Nossa, subiu já. Meu Deus. Aqui desse lado tem big cone da Cadore, R$53,90. Tem linha de polipropileno, né? Eu já falei pra vocês que eu não encontro a Auro Roma, né? Comentei com o pessoal daqui sobre essa marca e eles pediram, ó. Mas só que não veio variedade de cor. Tem mais cru, tem um rosa ali, um azul bebê, mas... A Polo também tem um pouquinho aqui, ó. O Apolo tá R$18,90. Euro Roma, R$18,90 também. E aqui é amarelo bonitinho. Amarelo canário da Cadore. Aqui desse lado tem lã também. Um pouco de tudo, né? Ah, gente. Tem muita coisa aqui porque os funcionários da loja ficam ali na cozinha. Eu não vou gravar ele, não, porque ele não me deu autorização pra gravar. Mas ficam ali na cozinha comendo e não arrumam a loja. Tô brincando. É, aqui tem linha, ó. Daquelas pequenininhas. A Ani e a Cleia. Aí tem a Cleia maior aqui, ó. Cleia 1000. Tem a Ani pra fazer barradinho de pano de prato também. Olha lá, R$15,90. A Cleia e a Ani. Desse lado tem lã, ó. Tem umas bolsas aqui. Tem de tudo, gente. Tem até esfregão, ó. Ai, socorro. Tem fita pra quem trabalha com fita, ó. Tinta desse lado. É coisa beça. Gente, eles não entregam, tá? Por enquanto. Eu tô tentando convencer eles a enviarem. Mas tá difícil. Mas vão lá no Instagram deles e comenta hashtag bonde da Thay. Pra eles saberem que o bonde da Thay tem força. Quem sabe eles fazem entrega pra pra fora aí. Aí eu divulgo pra vocês quando eles entregarem também, tá? Então tem várias coisinhas. Eu tô andando aqui. Desculpa. O pessoal tá me olhando. Ai, que vergonha. Tem coisa de papelaria. Tem doce. Tem uns negócios bonitos aqui que eu gosto, que eu acho chique, ó. Tem uns funcionários da loja correndo que entraram lá no corredor de trás pra não aparecer. Panela. panela de expressão. Ai, tem um monte de coisa. Brinquedo, ó. Ai, gente. Tava olhando os pratos aqui. Olha que lindo, gente. Olha esse que bonito. Não sei, Cris. Quer aparecer no vídeo? Os funcionários me olham e saem correndo, gente. Ai, eu quero comprar desses pratos pra minha casa. Olha que chique. Vou quebrar antes de coisar já. Deixa eu sair daqui que o pessoal tá me olhando, por favor. Cheguei em casa, gente. Tô cansada. Com sono. Com fome. Cheio de coisa pra fazer. E sem tempo. Já é? Deixa eu olhar. 5h37, quase 6 horas. Olha essas olheiras. Meu Deus do céu. E eu cheguei agora. A gente tava correndo atrás de brusa de frio. Porque vai esfriar. Aí, a gente tava procurando todo mundo atrás de brusa de frio pra comprar. Não tem na cidade. É difícil achar. Porque o pessoal agora que viu a notícia do frio correu tudo atrás também. Compraram tudo. O pessoal das lojas não investiu em roupa de frio, né? Com medo de não vender. E tá sem. Mas tudo bem. Agora eu vou terminar de lavar a louça. Porque eu não terminei. Aquela hora eu falei pra vocês que eu ia vir lavar a louça, né? Mas, eu lavei metade. Aí o eletricista me ligou. Porque lá na casa tem uma tomada e uma lâmpada que não tava funcionando, né? Um soquete de lâmpada que não tava funcionando. Aí eu chamei o eletricista também pra ele olhar a fiação pra ver se tava... Se tá tudo certo, né? Se não tem nenhum risco. Porque... Vai que pega fogo, né? Eu tenho medo dessas coisas. Aí ele foi lá. Ele me ligou. Aí eu saí correndo pra ir lá na casa. Nem gravei lá pra vocês porque eu só... Só fui lá, passei o serviço pra ele e já saí pra resolver as coisas. E deu certo. Ele arrumou. Eu não vi como ficou porque eu não... Não fiquei lá, né? Eu deixei ele lá sozinha arrumando. E já tô em casa. Agora eu vou terminar de lavar a louça. Pra começar a fazer janta que tá esfriando. E eu tô querendo fazer uma polenta. Não sei. Tô na dúvida. Tô querendo fazer uma polentinha com carne moída. Mas não sei se eu faço hoje ou se eu faço amanhã porque a carne moída tá congelada. Então... Vou pensar no que que eu faço, né? Então... Bora terminar de lavar a louça. Gente do céu. Tô com sono. Ah, ganhei os pratos. Ganhei os pratos. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha gostado desses pratos aqui que eu acho bonito. E eu ganhei, olha. Ganhei quatro dele de presente pra casa nova. E ele é tão lindo. Olha. Aí tem quatro aqui. Eu não vou nem tirar da caixa. Eu vou deixar na caixa pra... Porque eu pretendo mudar esse final de semana agora o próximo. Vou gravar pra vocês, tá bom? Eu sei que vocês gostam de ver a loucura dessa rotina minha que não para. Então... Vou gravar pra vocês. Aí o... Vou deixar já na caixa aqui embalado. Ali, ó. Já tem uma caixa que tá... Com produto de limpeza que veio do mercado. Aí do jeito que veio do mercado eu só passei álcool nas coisas e coloquei na caixa de novo. Aí aqui tem uns produtos de limpeza, ó. Amaciante, detergente, sabão em pó, pasta de dente. E eu vou deixar na caixa mesmo. Não vou nem guardar. Pra... Ser mais fácil de levar, né? Isso daqui é que eu tava pintando. Só que a minha tinta acabou. Então tá aqui pra eu terminar de pintar. Não repara na minha toalha suja, não. É que eu vou trocar ela hoje, tá, gente? Porque tá suja que eu não limpei hoje. Vocês me desculpem. Tem até um vinagre e uma garrafinha de água aqui. Ganhei os copos também. Não hoje. Isso daqui já faz algum tempo, mas já que eu tô mostrando recebidos presentes, eu vou mostrar. Ganhei esses copos também, ó. Muito bonito. que eu não tirei da caixa, deixei pra tirar lá na outra também. Vem seis copos. Eu tava precisando de copos. Então, adoro. E é isso. Aí eu ganho os pratos e ganho os copos também. Da mesma pessoa. Ela é maravilhosa. Bom, gente. Ia gravar a janta pra vocês, mas ia ficar muito tarde pra editar e pra enviar o vídeo. Então, eu resolvi não gravar. Tô aqui, já lavei. A cozinha tá limpinha. Vai sujar de novo porque eu vou fazer janta. Decidi. Coloquei a carne pra descongelar. Como é carne moída, eu descongelo um pouco na água. Depois eu coloco ela pra fritar na panela que ela fica soltinha do mesmo jeito. Então, eu vou fazer o meu molhinho. Vou fazer minha polentinha. Porque tá dando água na boca só de falar. Mostro lá no Instagram pra vocês, tá? Eu ia mostrar aqui em vídeo, mas pra não ficar muito tarde, eu resolvi mostrar lá no Instagram. Gente, tô aqui, ó. Começando o biquinho do meu tapete. E amanhã, no vídeo de amanhã, eu faço um vlog resenha desse jogo de banheiro. Então, ele vai ficar maravilhoso. Aí, eu já faço o vlog resenha e já posto pra vocês pra vocês verem como vai ficar o jogo que vai ser sorteado na rifa, né? Prontinho. E, se você tem interesse na rifa, que eu vou sortear esse jogo que eu tô produzindo agora, custa 10 reais cada número, como eu já falei pra vocês, e os contatos ficam aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana e semana que vem vai ser esse tipo de vídeo mesmo, mostrando bem a realidade, bem a correria, porque eu tô na correria, então, não tem muita coisa que fazer. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada e tchau! Fui! Fui! Fui!